A tempestade não tava só na praia, tava prestes a desabar na minha cabeça. Cris, vocês têm que comer pra gente sair. Pra onde? Pra delegacia. Ligaram e disseram que pegaram o suspeito. Uma testemunha deu uma boa descrição. Uma testemunha? A pior ocorrência de quem comete um crime é só prestar atenção no crime. Passa o dinheiro! E não em quem está vendo o crime. Ouviu alguma coisa? Na delegacia, alguém era pó da vez pra ir pro xadrez. E eu tava rezando pra que não fosse eu. Meninos, vocês fiquem aqui que eu volto já, já. Olha, Cris, ela tá faxineira. Onde? Ali. Ah, meu Deus, meu Deus, eu tô ferrado, ferrado. O que foi? Lembra que eu disse que alguém ia pra cadeia se a gente abriça o bico? Ele era esse alguém. O carro era dele. Mas, Cris, eu não entendo. Sua mãe disse que acharam suspeito. Mas ele tá disfarçado, não tá preso. Peraí. Se eles não me prenderam, e não prenderam ele, quem eles prenderam? Número 3, um passo à frente. Cris, esse não é o seu treinador? Isso responde, quem eles prenderam? Uma lição importante. Se você não quiser ser acusado de um crime, não tenha um irmão gêmeo criminoso. Por que prender o treinador? A testemunha descreveu o carro que viu deixando o local. E ele é o dono do carro que bate com a descrição. Não foi ele que me atropelou. Talvez seja. Isso não te lembra nada, Greg? Não. E agora? E agora? Não, não foi o treinador Brantley. Não foi nenhum desses caras aí. Eu disse que eu não sabia. Ah, então você ouviu, mas não conhecia ele. Isso é bom, está começando a se lembrar. Vou te levar até o desenhista para você fazer a descrição do motorista. Fica frio. Eu tinha medo que a polícia tivesse enrolado o Greg e ele tivesse descrito o tal motorista. Eu. Eu vou lá no banheiro. Isso foi nos anos 80, quando ainda era seguro ir ao banheiro na delegacia. Vem cá, a gente tem que conversar. Então. Então. Não precisa se preocupar. Vocês têm certeza? Quer dizer, eu sei que muita gente vai ficar irritada se for implicada de alguma forma no meu acidente de carro acidental. É, e se soubéssemos alguma coisa que não sabemos, nós falaríamos e não contamos. Ah, você está aí. Dá para acreditar? É. Ah, não, não, não. O que aconteceu? Ah, que loucura. Os policiais me trouxeram aqui falando que eu atropelei um garoto fora da escola. Isso é impossível. Eu ando devagar. Se eu quero acertar um garoto, eu dou um soco no nariz dele. Eu não vou abraçar o meu carro. É, esses policiais são loucos, primo. Trouxeram você até aqui por nada. Vinte e nove vezes eu fui preso. Por nada. Isso é o que todo mundo diz. É, esquisito. O que você está fazendo aqui? Eu não sei. Vimos aqui com a minha mãe. Ela está pensando em arrumar um emprego de guarda municipal. É. É. Tem gente sendo atropelada fora da escola. Precisamos de um, né? Vamos aqui. O que você disse para a polícia? Fica frio. Diz que ele vinha um cara que nunca vou achar. Meu amigo, eu não atropelei garoto nenhum. Nós vivemos em Nova York. Eu ando de metrô toda hora. Eu ando, eu nem mesmo dirijo. Esse não é o Christoph St. John? É. Não foi ele. Aquele cara é este cara. Eu estou dizendo, não foi ele. Eu devia estar nervoso. Dá mais uma olhada. Christoph St. John não me atropelou. É, ele está certo. Não foi ele. Você não disse que não viu nada? É, seu bobão. Ah. Agora que eu parei, está tudo voltando à memória. Sabe, quando eu virei a esquina, eu acho que eu vi o motorista muito rapidamente. Vou te levar ao nosso desenhista. Atenção, Barack Obama. Você é o próximo. Então, quer dizer que o Christoph St. John é inocente? Suponho que sim. Sai da frente. Christoph St. John é inocente. Me dá um autógrafo, eu sou sua grande fã. Eu sou sua grande fã.